Jamais um casal se conectou tão cedo no BBB como Gustavo e Ken. Até porque eles já entraram literalmente conectados. Quando nem se conheciam, estavam ligados por luvas. Quando soltaram as luvas, ainda eram formalmente uma dupla. Quando acabaram as duplas, já eram um casal. E com uma sintonia absoluta, que surgiu no momento zero e continua até hoje. Por que esses dois dão risada juntos? E se tivessem entrado separados? Será que teriam se aproximado? Como estariam hoje? É a minha versão masculina perdida em Mato Grosso. De butinho. Isso aqui é a minha vida quando eu era pequena. Quem sai hoje é você, Gustavo. Dota a palavra, um olhar, um filme e uma música. Pra te fazer lembrar. Um perfume, um abraço. Um sorriso só pra atrapalhar. Só pra te fazer lembrar. Um tranquilo. Um perfume. Um perfume. Um perfume. Obrigado.